Olha a beleza, a beleza, a beleza, a beleza, 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 gente, ainda estamos aqui no hangar esperando a liberação pra gente embarcar e a Vi me mandou mensagem, disse que lá tá tudo lindo e eu tô muito feliz, muito grata por todas as pessoas que me ajudaram nessa realização desse aniversário lá foi tudo preparado com muito carinho, tem seis meses que eu venho tentando conciliar a agenda do João Guilherme da Virgínia, do Zé Filipe, do Léo, enfim, pra dar tudo certo e graças a Deus deu e nós vamos ter um aniversário abençoado e eu espero que o Léo fique muito feliz e eu amo barroca